Bom dia, boa tarde e boa noite. Pra quem é nossos irmãos aí, a paz de Deus. Pra quem curte o nosso canal aí, forte abraço, tamo junto. Continuar falando aí desse eufone aí que foi adquirido pelo irmão Eli, do interior de São Paulo aí, estamos enviando pra ele. E aproveitando e gravando os vídeos pra colocar no canal aí do YouTube, tá ok? Aí coloquei aí dentro e falar da capa, tô falando, né? Eu falei do grise ali, vou pegar na mão o grise, o bocal que vai junto pro irmão, tá bom? Cortesia aí, casa das tubas, tá? Mandando pro irmão aí. E falando pra quem quer adquirir a capa, irmão. A capa, eu tenho dessa e tenho daquela mais simples, tá? Recomendo essa aí que essa protege bastante também. Tá? Bom, o Eli aí vai gostar muito aí. Ele já comentou lá no canal lá também, né? Que foi muito bem atendido aí. Tem gente que eu falo, irmãos. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? A gente tem que respeitar. O importante é nós respeitarmos todos, né? Então, a gente tem que respeitar aí, tá bom? Eu vou pegar ali, vou mostrar pros irmãos. A grossura da espuma dessa é muito, muito boa, tá bom? Temos aí de trombone também, irmãos. Tá? Aqui, ó. A grossura do material. O material, a capota de jipe. Né? Lá no Paraná tinha bastante. Ó. O telefone já tá aqui dentro, ó. Aqui é bastante. Ó a grossura desse aqui. Ah, mas não amassa. Amassa. Do jeito que bater. Isso aqui é delicado, né, irmãos? Olha. Né? Tá vendo uma operação aí? Que eu tô falando. Né? Não molha. Super higiênica. Eu gosto bastante dessa capa aqui. Recomendei pro Manly. Recomendei. Recomendo aí, pra maioria aí, e quem tem meu fone, né? Aqui é o bocalzinho, ó. O gris e veril. Não sei se dá pros irmãos ver direitinho. Eu acho que fica bastante claro. Né? Tudo sem uso, viu, irmão? Aqui a gente fala que é novo sem uso. Tá bom? Vou colocar aqui no bolso. Eu tenho esse bolsinho aqui. Tem esse bolso maior. Põe na área. Bíblia aqui pra bocal. Como queira aí, na área pequena. Tá bom? Então é um excelente produto aí. Excelente produto aí pra adquirir. Acho que ficou bem claro aí pros irmãos. Né? Ficou bem bacana aí. Tá ok? Tá ok? Precisou de acessório aí pra sua tuba, pro seu trombone. Pro seu eufônio. Tá? Temos sax. Sax alto, sax tenor. Então tem uma gama aí, uma variedade aí. Só não chamar. Tá ok? Eu falei casa das tubas!